Petronect no novo mercado, com Marcelo Boniá, mestre em engenharia e presidente da Petronect. Está na comoderação comigo do evento Gustavo Robichet, professor coordenador executivo do LES Legalité, coordenador do ECOA e dos programas de inovação tecnológica da PUC-Rio. Boa tarde aos dois. Boa tarde, Cavanha. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado por vocês terem me convidado aqui para essa conversa. Obrigado por ter aceito, né, Gustavo? Com certeza. Primeiro é um prazer a gente abrir esse diálogo com o mercado, né, Cavanha, e pensar que a gente já está chegando em 300, quase 300 edições do Café com Cavanha. É muito orgulho de estar acompanhando e de estar apoiando essa iniciativa. A Cavanha é super referência no setor de óleo e gás. E para a universidade estar perto de um setor tão importante, em especial aqui para o Rio de Janeiro, é fundamental. Para a gente fazer ecoar esse conhecimento, ecoar ideias, ecoar propostas. E quem sabe a gente construir uma sociedade mais moderna, mais justa, né? Marcelo, é um prazer receber você aqui. Acho que a Petranet é uma empresa que tem uma super história, um super potencial ainda por construir nesse mundo em transformação, né, Cavanha? Então vai ser muito bacana ouvir um pouquinho as provocações, provocar de vez em quando alguns pontos de vista e tentar compartilhar esse conhecimento de alguma forma com a sociedade. Tá ótimo. Marcelo, fomos colegas, né, por um pouquinho de tempo e logo depois eu não vi mais eu sair da empresa e você continuou. Conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória profissional. Conta. O Cavanha, para quem não sabe, foi o meu primeiro gerente executivo dentro da Petrobras, né? Eu comecei a minha carreira dentro da Petrobras, né? Tinha, tipo, alguns trabalhos anteriores, mas de fato, como engenheiro, eu comecei a minha carreira na Petrobras e fui trabalhar justamente na área de materiais, né? Na época o Cavanha era o gerente executivo, né? Então, de maneira assim que eu estar aqui conversando contigo agora é um motivo assim de uma felicidade extraordinária, né? Ah, muito legal. Falando contigo aqui, eu te olhava no corredor assim e via assim de longe, assim, poxa, esse cara aqui é um cara que eu admiro, né? Eu passei a admirar, inclusive, desde o primeiro momento em que eu tive pela primeira vez que você foi fazer entrevistas conosco, quando estava terminando o curso de formação da Petrobras, e na época você foi o único gerente executivo que foi lá pra nos entrevistar e tudo. Eu falei, pô, esse cara é diferente, né? Ele não é igual aos outros, porque os outros aqui mandaram, né, pessoas de menor relevância. Esse cara tá se preocupando com quem ele tá trabalhando, né? Então eu comecei minha carreira trabalhando lá, né? Aí em materiais, na área de estimativa de preços. Trabalhei um tempo como isso, mas eu achava que eu precisava ser engenheiro mecânico também, né? Precisava engenheirar, né? E aí eu tive a oportunidade de me transferir, né, dentro da Petrobras pra área de... Pra unidade de negócios de exploração e produção do Rio de Janeiro, né? E aí lá, sim, de fato, eu tive toda uma carreira técnica, fui bem na área de suporte técnico pra instalações de superfície. Fiquei um bom tempo como engenheiro lá. Depois tive a oportunidade de assumir o primeiro escritório de engenharia de projetos na minha carreira. Então era um projeto de desenvolvimento complementar da produção dentro da UOMAS. A gente era ali o escritório de projetos. Aí dali, depois eu saí e voltei pra uma área mais de engenharia mesmo, como gerente da área de equipamentos estáticos, depois da área de engenharia de equipamentos de instalações de superfície. Até que chegou um determinado momento que eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa diferente na minha carreira, né? Assim, minha carreira estava já bastante... Sob o ponto de vista técnico, eu achei que eu tinha avançado bastante já, nesse meio de caminho, eu fiz o meu mestrado e tudo, eu achei que eu precisava fazer alguma coisa diferente. E aí, olhando, né, assim, numa empresa de petróleo, que era onde eu me inseri, onde é que eu posso aprender mais aqui, né? Onde é que eu posso tirar mais benefícios? E aí, foi quando eu achei que eu deveria me mover para a área de suprimentos, né? A área de suprimentos é fazer uma, ela passa por toda a companhia, então vai ser uma área que eu vou poder conhecer bem a indústria como um todo, né? E, de fato, foi isso. Aí, de lá, passei, assumi um escritório de planejamento e controle de suprimentos, ainda dentro da unidade de negócio Rio de Janeiro. Depois, saí de lá, assumi a gestão de categorias, né? Primeiro, de equipamentos estáticos e válvulas, depois da categoria manutenção como um todo. E aí, depois, eu segui, né? Para os grandes desafios que eu tive na vida, eu fui responsável pelo suprimento ali das unidades de RGN, né? Do estado de São Paulo, né? De Macaé e do Espírito Santo, né? Foi um ano ali trabalhando nessa, nessa, com esse desafio, que para mim foi um grande desafio, porque tinha todas as refinarias ali da região, térmicas e unidades de processamento de gás, com seus armazéns, com tudo. Então, foi um desafio muito interessante, né? E eu, até então, tinha uma história toda ligada à EIP, né? Tudo aprendendo da EIP. De repente, eu fui para o RGN e comecei a enxergar a empresa por outro ângulo. Foi uma experiência, assim, enriquecedora ao extremo, né? E aí, depois de lá, eu assumi o suprimento da... de toda a categoria de equipamentos dinâmicos e seus sobressalentes, né? Para a companhia inteira, até ter a oportunidade de vir aqui para a Petronet. Então, assim, essa foi a minha história dentro da área de... dentro da Petrobras, né? E dentro da área de óleo e gás como um tudo. E eu estava conversando com o Gustavo, até um pouco antes, e a gente dizia o seguinte, como é que você viu a Petronet lá no passado? E como é que você a enxerga hoje? Quais são as grandes diferenças que você... Não, assim, eu acho que tem várias diferenças, mas eu primeiro queria falar sobre o que eu acho que é a mesma coisa, que é o fundamental, que é o centro, né? A Petronet, ela nasceu com a ideia de conectar empresas, né? Empresas que querem fazer negócios entre si. Aí, provendo elas, né? Agilidade, simplicidade, conformidade. Acho que isso não mudou em nada dentro da Petronet, né? Mas ao longo do tempo, sim, a empresa mudou bastante, né? A empresa começou oferecendo um produto que era o portal de compras, né? E era o portal de compras, ele era bem focado no processo de agitações, licitações, compras, etc, né? E ao longo do tempo, esse produto não só foi aumentando, mas foram sendo aderidos outros produtos no portfólio da empresa, né? Então, passamos a fazer leilão de biodiesel, isso por volta de 2008. Depois, de 2009 para 2010, acho que a empresa deu um grande salto, né? Nesse processo de conexão, né? Que passou a oferecer o serviço de cotações, né? Então, assim, toda empresa tem a sua curva ABC de suprimento, né? E aqueles itens B para C, né? Eles vão fazendo uma curva longa, comprida, muito consumo de energia, muito consumo de HH para poder fazer o suprimento. Mas estão longe de ser os itens mais estratégicos para a empresa, né? E aí a Petronet vem, nessa época, justamente fornecendo um serviço para fazer, para processar de maneira muito mais automatizada essas compras, né? Do rabo da curva, que se chama, né? E aí, assim, eu digo que isso aqui foi uma grande mudança dentro da empresa, porque isso ampliou realmente, mudou a forma de prestar serviço, porque antes era muito ligado a soluções, né? Passa a ter uma prestação de um serviço diferente, um serviço que agrega valor e o que mais me encanta, que é um serviço extremamente automatizado, né? Então, só para ter uma ideia hoje, Cavanha, eu sei que você conheceu essa história no início, né? Mas hoje nós temos quase 60 robôs trabalhando ali, né? Muita coisa automatizada. Só não é automatizado aquilo que realmente a gente está no limite da automatização. A interpretação de uma resposta de um fornecedor, a comunicação em si ainda não é uma coisa que está automatizada. Fora isso, tudo que pode ser, tudo que podia ter sido automatizado já foi, né? Então, o serviço de cotações da Petronat, eu brinco internamente, né? Porque é meio que um ciborgue, né? Porque você tem uma parte toda mecânica e um pedacinho humano ainda lá dentro, né? Mas assim, permite a gente processar um volume bastante grande de itens, né? Então, desses itens de menor valor, né? Mas que são volumosos e são importantes. Bom, depois a Petronat continuou, né? Continuou agregando produtos, soluções no seu portfólio. Em algum momento nós tivemos uma solução de financiamento de fornecedores, que foi o Portal Progredir, né? Foi um projeto que foi desenhado junto com a Petronat, né? Hoje não está mais no nosso portal, mas foi um trabalho que nasceu em conjunto, né? Com a Petronat. Avançamos também em soluções de agendamento de entregas, soluções de pagamento, né? E chegando já no final agora dessa história, né? Que eu estou contando, volta de 2018 mais ou menos, mas eu acho que a Petronat deu um outro salto de inovação, que foi com a criação de um produto chamado de Compraí, né? Que é um produto, ele é uma plataforma, na verdade, que agrega uma série de marketplaces da internet. Então, e ele está completamente integrado no ERP da empresa contratadora e funciona como uma ferramenta self-service para o demandante, né? De maneira que o demandante consegue acessar o que ele precisa nos marketplaces da internet, demandar os itens do marketplace no preço da internet, que já é um preço super competitivo, quer dizer assim, não tem como a gente ter um meio mais competitivo do que o varejo da internet, né? E, de fato, a gente vê que as compras que acontecem na ferramenta são mais baratas mesmo do que as processadas pelo meio convencional, né? E tudo acontece automaticamente, né? E aí o bem chega também num processo de entrega, que é o que a gente vê nas grandes varejistas. Então, dependendo se você vai comprar uma televisão pelo Compraí, ela 3, 4, 5 dias, 10 dias no máximo, está no escritório do demandante, de quem demandou, né? Então, isso aí foi um grande salto que a gente deu, isso por volta de 2018. E agora, né, desde a minha chegada, porque a gente vem trabalhando fortemente numa estrutura de produtos dentro da empresa, né? Para que a gente realmente possa oferecer mais produtos, como esse do Compraí, né? Sempre com o objetivo de tornar a vida de quem trabalha conosco, né? E não só necessariamente no portal, porque a Petronet é mais do que um portal hoje, né? Mas quem trabalha, possa observar, ou possa ganhar simplicidade, agilidade e conformidade. Então, assim, passando aqui, né, de 2002, que foi do início da empresa até agora, como é que nós estamos, né? E como eu vejo a Petronet hoje, Carvalho. Muito mais, muito mais do que um portal. O mercado reconhece, né, acaba enxergando a Petronet como um portal, né? Porque é ali que ele se relaciona, é por ali que a Petrobras faz seus processos de citatose de compra por dispensa, né? Mas a Petronet é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. E, Gustavo, interessante, porque ele falou em robotização, né? E falou também na questão de desintermediação, né? Porque o usuário final lá, o demandante, vai direto ao Americanas ou Amazon, sei lá, né? E integra na volta com o sistema legado da companhia, né? É, e super em linha com o que o próprio mercado, independente do setor de óleo e gás, tem feito, né, Marcelo? Acho que é mostrar uma vanguarda em termos de uma operação que está antenada com tudo que há de mais moderno e buscando valorizar o papel do ser humano onde, de fato, ele é relevante. Ele sempre vai ser relevante. A tecnologia é o grande indutor para que os processos sejam mais eficientes, para que as informações, elas sejam mais precisas, para que a gente possa ter o mais próximo do possível do mundo ideal. Mas muitos desafios, né, Marcelo? Eu queria, talvez, te provocar, já que você puxou por essa questão da robotização, qual é hoje a importância da tecnologia para a Petronet, né? O que vocês estão olhando em termos de inovações? O que tem por vir aí? Bom, Gustavo, assim, a tecnologia está no centro, né? Na verdade, só não está mais no centro porque no centro está o cliente, né? Então, isso é um mantra dentro da empresa, né? O tempo inteiro a gente está repetindo que é o cliente no centro. A gente tem que entender o problema que o cliente vive, né? Mas, assim, de fato, o nosso braço direito e esquerdo é a tecnologia, né? São os processos robotizados. Porque, assim, o suprimento é uma área, né? E aí eu acho que o Cavanha deve concordar comigo. É uma área que, historicamente, foi rica em processos transacionais, né? Processos, assim, que requeriam muito braço, não tanto esforço, tanto brainpower ali para ser executado, mas muito braço, muito papel, muito movimento de... E para garantir de conformidade, registro, não estou fazendo nenhuma crítica a isso, mas ele sempre foi um campo de atividades transacionais, né? E aí a gente enxerga que boa parte dos problemas que os clientes vivem estão, de fato, nessas tarefas transacionais que eles ainda executam hoje. Então, a gente sempre tenta olhar para os clientes com esse olhar, né? Assim, poxa, o que eu posso simplificar para esse cara aqui? O que eu posso robotizar para esse cara aqui? E, assim, a gente sabe, por outro lado, que quando a gente também digitaliza, a gente robotiza, né? A gente não só facilita a vida da pessoa, a gente também tem um outro benefício enorme que a gente está trazendo, que é a conformidade em cima dos processos. Então, a tecnologia, eu diria que são os nossos dois braços, duas pernas. E, se mais analogia, eu puder botar. E, Gustavo, interessante, porque ele tem dois clientes, né? Ele tem o cliente Petrobras, que é o usuário final, e tem o cliente fornecedor, né? De bens e serviços do outro lado. Ele fica bem no meio da... Ah, Cavanha, e é isso mesmo. Hoje, para a gente, todos são clientes. Todos são clientes. Então, a gente tem... Bom, nós fizemos uma reestruturação na empresa, tá? Há de se dizer que isso já foi um movimento que não fui eu que comecei. Na verdade, ele começou a ser estudado até antes da minha chegada. De fato, eu implementei, né? Mas nós fizemos a empresa passar a trabalhar com a visão de produtos, né? E produtos para clientes. Então, a gente botou o cliente no centro e quais são os produtos. Então, a empresa hoje está toda... A sua gestão está toda centrada em produtos, né? E todos os nossos produtos, como a nossa grande missão, no final, é conexão, né? De empresas que querem fazer negócio. Então, nós sempre olhamos os dois lados. O cliente é comprador e fornecedor. Tem gente que quer fazer negócio por um lado e a gente quer fazer negócio por outro. A gente olha as necessidades dos dois. Então, nossos product owners, né? Nossos POs, eles estão o tempo inteiro olhando os dois... As duas necessidades, vamos dizer assim. O que essa turma está vivendo? O que eles estão precisando? E a gente vem tentando desenhar soluções que façam sentido para esse público, né? E até recentemente, a gente lançou, né? Recentemente, essa semana, segunda-feira, foi a mercado, um produto que foi feito do zero, pensado completamente no mercado fornecedor, no cliente mercado fornecedor. Chama-se Minha Petronet. Na verdade, é um ambiente que as empresas fornecedoras entram, acessam e podem enxergar o seu desempenho nos processos que eles participaram dentro do portal da Petronet, né? Então, tem lá o seu histórico de desempenho, quais foram as oportunidades que eles ganharam, quais foram as que eles perderam, qual foi a diferença, por que que eles ganharam, por que que eles perderam, onde é que eles podem eventualmente melhorar a performance, né? Nessa ferramenta também existem alguns filtros específicos para que o próprio fornecedor possa escolher o que faz mais aderência ao seu próprio portfólio, né? Então, isso é um input que o fornecedor faz para o sistema. Mas o sistema, por sua vez, faz um input para o fornecedor também. O fornecedor, ele recebe, isso para a dispensa de valor, isso não é para a licitação, mas para a dispensa, o fornecedor recebe do sistema a seguinte informação, ó, tem essa oportunidade aqui e essa oportunidade aqui tem tudo a ver com o seu portfólio de fornecimento. Compensação tem essa outra aqui que você até está convidado, mas, ó, entre essa e essa, vai nessa primeiro, porque você é melhor nessa do que nessa. Pela história, Bonner, né? Pela história. Pela história. Pela história. Pela história. Tem um processo de inteligência ali por trás, né? Assim, a Petronet, ela é um mar de dados, né? São 18 anos de dados ali dentro, então isso já nos coloca numa posição de início muito positiva, né? E, naturalmente, essa ferramenta, ela vai se alimentando, ela vai aprendendo com o andar do tempo e ela vai indicando para o fornecedor, né? Esquema tipo Netflix, né? Que dá um numerozinho de estrelas e te diz, ó, isso aqui tem tanto de aderência ao teu portfólio, né? Tem três estrelas de aderência, esse aqui tem cinco estrelas. Vai primeiro na de cinco. Se você não tiver força suficiente para apresentar proposta para todas que você está tendo oportunidade, apresenta na de cinco estrelas primeiro, não deixa de cinco estrelas para trás. Então, isso foi uma ferramenta, né? Que foi desenhada e a gente colocou no mercado agora, justamente para cobrir demandas ou problemas que a gente enxergou conversando com o mercado fornecedor. Então, a gente botou a turma para conversar com eles mesmo, vem cá, qual o seu problema? O que você sente mais dor aqui? E, obviamente, a gente recebeu uma lista de dores maiores do que a gente pôde atender nesse primeiro momento. Isso faz parte. O que a gente quis foi botar logo no ar uma ferramenta que fizesse sentido já de agora. A gente entende que isso já está agregando valor agora para os fornecedores e tem todo um backlog de desenvolvimentos em cima dessa ferramenta para a gente fazer e, com isso, melhorar a vida do fornecedor. Então, assim, estou usando esse caso desse produto para exemplificar como a gente tem enxergado todos que atuam no nosso ecossistema, vamos dizer assim, como nossos clientes, não só empresa compradora, longe disso. Gustavo estava pensando, quer dizer, quais são as outras petroleiras? Claro, falar nomes, às vezes, não é tão legal, mas se puder. Quer dizer, eu não conheço outra, vamos chamar assim, outro portal de fornecedor, de petroleira que tem essas características todas que a Petrobras tem com a Petronex. Apesar de não ter exclusividade, Petrobras e Petronex, mas eu não me lembro. assim, teve uma, a Vale, teve a Quadra e depois outros exemplos. Você tem, assim, notícia disso? Então, eu acho até mais interessante do que só isso, né, Cavanha, é talvez o papel que a Petronet desempenha no mercado local com essa preocupação complementar com os fornecedores de acabar até ajudando a desenvolver esse ecossistema, que eu acho que é um colateral interessante, e que a gente acaba não tendo isso como uma primeira interpretação. Eu acho que a fala do Marcelo foi muito em linha com isso, quer dizer, aos poucos as empresas, inclusive participando das rodadas, das negociações, podem, inclusive, ir aprimorando, ir ganhando conhecimento, bebendo um pouco desse mar de dados e desse acervo enorme de 18 anos de operação no mercado local para inclusive se desenvolver, quer dizer, muitas vezes com pouca maturidade uma empresa tenta participar de todas as rodadas de negociação e isso a gente sabe que não funciona, mas quem está começando, às vezes, tem aquela ansiedade de participar de tudo e a gente sabe que isso não dá certo. Então, eu achei bacana essa perspectiva que o Marcelo trouxe do compromisso com o ecossistema completo, com a rede completa. E aproveitando, então, você tem notícias de outros casos de Petronet? Assim, no mercado de óleo e gás, de fato, eu não conheço uma outra Petronet. Porque assim, você pode dizer o seguinte, não, as operadoras têm seus portais. Tudo bem, têm seus portais. Alguns comerciais, outros próprios, têm seus portais. mas a Petronet não é um portal só. A Petronet é muito mais do que um portal. Então, quando você olha a solução como um todo, bom, de fato, nas minhas pesquisas, eu faço isso bastante, porque se a gente quer olhar os nossos produtos como produtos, de fato, nós temos que olhar o tempo inteiro para onde o mundo está indo. E eu faço isso, eu reservo, costumo reservar pelo menos de 20 minutos a meia hora por dia, pelo menos uma hora e meia, duas horas por semana, isso é sagrado, para olhar o mercado. E aí eu vou em todas as ferramentas, eu acesso as publicações da área e eu tento ver se a gente acha uma empresa que tenha exatamente essa característica da Petronet. Não vejo. Muito embora esse modelo da Petronet não seja um modelo ímpar no mundo. Join Ventures como a Petronet, a Petronet é uma Join Venture formada pela Petrobras, pela SAP e pela Accenture. Join Ventures desse tipo existem, muitas delas bem sucedidas. Mas assim, com a entrega que a Petronet faz para uma empresa de petróleo, eu não conheci, não consegui achar nas minhas pesquisas uma similar. Eu também não achei. Não tenho isso. Você falou de novos produtos, você comentou do iCompras, com prazer. E tinha também um aplicativo que eu vi outro dia uma publicação de aplicativo para o fornecedor acompanhar. É, exatamente. Esse, na verdade, a minha Petronet, que foi esse produto que eu falei, ela funciona no celular, ela funciona no desktop, ou seja, ela pode ser acessada por qualquer dispositivo. E é por ela que a gente permite acessos diferenciados para o fornecedor. A gente chegou a ter no final do ano passado um aplicativo, era um aplicativo específico para que os fornecedores pudessem fazer pesquisas mais aprofundadas no portal, mas a gente pegou aquela funcionalidade que tinha no aplicativo e incorporou dentro da minha Petronet. Justamente porque a gente entendeu que não basta ser só uma procura, assim, isso não é a única dor que o fornecedor tem várias dores dentro do processo. Aliás, no processo de subjeto como um todo existem várias dores. Então a gente entendeu que a gente precisava construir uma switch que tentasse cobrir o máximo de dores possível, ou tentasse dar soluções para amenizar essas dores no máximo que a gente pudesse. Então foi daí que veio a ideia da gente criar a minha Petronet, que é essa switch que, de novo, funciona tanto em desktop quanto em versão mobile. A gente já procurou fazer uma tecnologia que funcionasse direto e não tivesse esse tipo de problema. Mas em termos de produto, de fato, eu comentei do CompreAe que é um produto que já está em operação e é um produto que a gente vem buscando a expansão dele, aumentando o número de marketplaces dentro do produto para que a gente possa oferecer para empresas compradoras uma diversificação maior de itens pela plataforma. Falei aqui da minha Petronet, mas a gente tem um laboratório de inovação que fica dentro da PUC. É o Petronext Lab. Cujo chefe é o Gustavo. Exato. Exatamente. A gente tem uma parceria super bacana com a Petronext justamente para buscar ajudar a desenvolver inovações e soluções vocacionadas para essa rede e para todo esse ecossistema do setor de petróleo e gás. Exato. Esse laboratório o que ele faz? Ele de fato pesquisa para identificar na verdade problemas e soluções que façam o supply chain melhor para toda a cadeia que a gente suporta. Então ele tem lá a sua lista de possíveis problemas, a gente prioriza. Esse processo de priorização aliás é um processo super rico que a gente vive porque não é um processo só da Petronet de priorização mas a gente convida empresas para nos ajudarem de forma um comitê de inovação a PUC inclusive está lá nesse comitê de inovação e assim é um comitê que nos ajuda muito porque são várias empresas ali presentes que olham para aquilo realmente esse problema aqui que vocês pesquisaram ou que vocês estão achando que vale a pena pesquisar esse problema aqui é um problema que eu vivo isso aqui tem potencial realmente para para nos ajudar se vocês acharem uma solução esse aqui menos etc então tem uma reunião mensal com esse pessoal que nos ajudando a guiar a pesquisa do laboratório aí depois que o laboratório pesquisa entrega para um time de desenvolvimento inicial um time que a gente vem utilizando a metodologia ágil porque eu acho que para esse tipo de produto é realmente mais adequado com a metodologia ágil até botar em operação tem um tempo de operação assistida e depois entregue para as equipes de operação da Petronet mas sempre preservando a figura do dono do produto do Project Owner para justamente poder fazer com que aquele produto evolua ao longo do tempo conforme as necessidades que os clientes têm sentido então assim acho que essa história e dentro dessa dessa linha a gente já tem uma série de outros produtos eu não posso falar muito aqui até porque alguns deles podem não vingar ou podemos até entender que não é o momento mas assim só para dar um cheiro do que eu estou falando tem coisa sendo analisada para logística por exemplo tem tem coisas sendo pensadas para estoques para previsibilidade de demanda enfim tem um portfólio que está sendo estudado pelo laboratório deixa eu trazer um ponto que quem sabe seja até mais vamos chamar assim demandado pelo mercado o mercado fornecedor os provedores de bens e serviços normalmente podem ter problemas a planilha não fecha o número não fecha e aí tenta falar aí entra o que entra um primeiro nível que é robotizado que é automatizado é isso como é que essa escala de atendimento e para evitar que tenha problemas até judiciais de parada de processo como é que funciona essa é bom assim primeiro a gente vem trabalhando fortemente para que esses problemas não aconteçam acima de tudo esse é o nosso esse é o nosso um outro mantra que a gente fala lá para as nossas equipes de operação eu não quero problemas a gente não pode deixar que os problemas a gente tem que se antecipar os problemas e tem que para justamente eles não ocorrerem ou ocorrerem no menor tamanho possível mas a gente sabe que faz parte de qualquer sistema se a gente for comparar por exemplo com o FPSO que está em produção por mais que as turmas trabalhem trabalham muito bem eventualmente você tem um shutdown na plataforma numa refinaria e etc e mesmo em produtos de informática você às vezes às vezes o computador trava acontece tem a tela azul do Windows tem a tela azul isso faz parte o importante é que a gente tenha também o mecanismo de ação rápida para correção do problema então assim a gente trabalha com esses dois pilares mas eu não quero que aconteça agora se acontecer eu tenho que ser rápido e aí nesse aspecto sim existe um atendimento por chatbot que está mais estruturado para tirar dúvidas tudo bem existe também um pacote de vídeos no YouTube no canal da Petronet onde os fornecedores podem acessar ver porque muito das consultas que os fornecedores nos fazem são com dúvidas são com algumas inseguranças etc então a gente tenta disponibilizar isso para que eles possam no tempo deles poder analisar e ganhar mais segurança no trabalho que eles estão fazendo junto ao portal e sim temos as nossas mesas de atendimento e aí tem os telefones que os fornecedores podem ligar nós temos mesas de atendimento especializadas para justamente resolver os problemas técnicos que podem acontecer sempre gosto de falar quando falo disso sempre gosto de lembrar que durante um processo licitatório tem sempre a sala de colaboração então é importante que os fornecedores também registrem suas dúvidas e suas questões para a sala de colaboração porque aí a comissão de licitação que não é a Petronet é a comissão de licitação da Petrobras ou da empresa compradora ela primeiramente pode entrar e responder porque a maioria das dúvidas acabam sendo em função do próprio processo é dúvida na especificação é dúvida no prazo enfim tem vários tipos de dúvidas a gente sempre indica que essas dúvidas sejam tiradas pela sala de colaboração quando é sistema puramente sistema aí que as nossas mesas de suporte entram em ação é importante só fazer esse contraponto aqui que é para ninguém ter dúvida agora de fato a gente vem tentando capturar o máximo possível de experiências dos fornecedores recentemente nós lançamos no portal uma ferramentazinha de feedback e obviamente os fornecedores podem classificar com estrelinhas se está bom se está ruim mas mais do que isso tem um campo texto para eles escreverem o que eles acharam e tem uma ferramentazinha de captura do pedaço da tela que está dando dúvida para eles então se tem um determinado campo que ele não está entendendo muito bem ou que ele acha que pode ser melhor explicado que ele acha que pode ser diferente vamos dizer assim ele pode ir lá dar um print daquele campo daquele pedacinho e dar o feedback para a gente a gente está ouvindo isso e é com base nessas capturas que a gente espera fazer um portal melhor cada vez mais simples de ser utilizado deixa eu aproveitar Gustavo para perguntar para ele sobre a questão da percepção de segurança como é que o fornecedor os fornecedores do mercado que provê bens e serviços como é que ele consegue adquirir tem eu acho que tem acho que não tem esse problema mas como é como é que é o sistema de segurança como é que vocês garantem que não há prévio acesso a informação da licitação vê o preço antes como é que é esse lado da coisa bom tema segurança conformidade dentro da Petronet é um tema muito sensível nós temos profissionais que eu reputo como extremamente qualificados eu mesmo não saberia explicar em detalhe porque eu não sou técnico da área mas eu sei que as arquiteturas de segurança são realmente tratadas com um zelo enorme dentro da empresa só para te dar uma ideia do seu ponto de vista de gestão nós temos um comitê de segurança dentro da empresa que é composto não só pela diretoria mas por uma série de profissionais dentro da empresa e a equipe de segurança da informação de conformidade nos apresenta todo mês todas as evoluções o que está sendo feito onde é que estão as vulnerabilidades os trabalhos que estão sendo executados e a turma que senta nessa mesa eu falei é a diretoria mas são outros também são pessoas muito melhores do que eu nessa questão inclusive então não eu acho que isso aí que você está fazendo não está legal não eu acho que a gente precisa fazer melhor eu acho que a gente pode mudar acho que tem uma outra tecnologia no mercado é um grande momento que a empresa tem e eu acho muito bacana isso porque isso é cultural mesmo não precisa fazer nenhum grande esforço para fazer com que esse tema apareça e seja discutido o tempo inteiro e que as pessoas naturalmente desejem falar sobre então isso acontece o comitê de segurança e assim eu acho que de uma maneira geral tanto as empresas compradoras quanto as fornecedoras reconhecem que a segurança conformidade dentro da Petronet é um assunto muito bem conduzido só para você ter uma ideia a nossa maior nota nas pesquisas de satisfação que nós fazemos que são pesquisas mais amplas são justamente da área de segurança então eu tenho obviamente os dados que eu tenho na minha frente que são esses mostram que quem usa está percebendo que a gente tem na segurança um grande valor então e assim e de fato segurança é o grande valor mesmo acima de tudo é a segurança é o que desempata eventualmente um sistema poderia ser um pouquinho melhor mas se a gente não sabe fazer ele um pouquinho melhor com o mesmo grau de segurança que a gente faz ele um pouquinho pior no desempate ele vai ele vai ficar um pouquinho pior mas a gente vai com a segurança garantida óbvio que depois fica todo mundo com aquela gana aquele sentimento de que não vou aceitar isso eu vou resolver esse problema e a gente vai melhorar então eventualmente a gente isso acontece semana passada a gente lançou uma tela nova lá para os usuários do serviço de cotação e a gente teve um problema de segurança não sabia resolver aí botamos um capture daquele para evitar acesso de robô mas assim isso aqui ficou ruim a gente não pode aceitar isso e aí a turma virou lá à noite trabalhou descobriu uma solução que bloqueia robô e que não atrapalha e implementaram assim é muito desse sentimento né a relação segura agora você comentou a Petrobras ou outros outras empresas quais são as outras empresas que hoje você tem e está aberto para ampliar para outros ainda como é que isso está sim sim quando eu falo a Petrobras quais são os clientes da Petrobras hoje é a Petrobras e empresas do sistema né mas naturalmente nós entendemos que nós temos um valor que nós entregamos um valor que não é só para a Petrobras e para os seus fornecedores esse valor pode ser expandido tá então hoje nós entendemos que sim que faz sentido a Petronet ter outros clientes entendeu porque isso vai ser bom não só para a gente poder levar esse valor para eles que seria um óbvio natural mas é até bom para a Petronet também no seu desenvolvimento né a gente eventualmente tocar em outras partes do mesmo mercado de mercados um pouco diferentes entendeu isso vai nos expor a situações que não são tão usuais no dia a dia da Petronet isso vai fazer a Petronet ser melhor né então de fato a gente hoje enxerga que tem espaço tem potencial e faz sentido aumentar o portfólio de cliente da empresa tá o Gustavo eu falei tanto não deixei você falar então para fazer eu estava tendo uma aula entre vocês dois em termos de diálogo né inovação foco no cliente segurança segurança tem tudo para eu queria pedir se vocês permitiram que você e o Boniá fizessem então as conclusões e os fechamentos eu fico só assistindo agora é minha vez de assistir então eu fiquei super super bem entusiasmado Marcelo pela sua desenvoltura né no sentido do do pinga-fogo do cavan em termos de provocações e perguntas né eu acho que fiquei super bem impressionado com o olhar sobre a Petronet que eu ainda não tinha apesar de já já conhecer a empresa que que é esse compromisso também com com os próprios fornecedores e com o desenvolvimento dos fornecedores isso é uma marca que é uma marca bastante importante e em especial para a economia do nosso país é fundamental que a gente tenha empresas como vocês que estão preocupadas em não só resolver o problema de negócio mas desenvolver esse ecossistema de maneira mais ampla então faço essas as minhas palavras finais e dizer parabéns pelo trabalho muito sucesso com as frentes e iniciativas que vão vir por aí Eu agradeço muito a oportunidade aqui de estar conversando com vocês de falar um pouco sobre a Petronet eu naturalmente vou me expandindo ao longo das minhas falas porque de fato eu acho que a gente está eu estou tendo a oportunidade de estar à frente de uma empresa muito diferente com uma capacidade de geração de valor enorme então eu me empolgo naturalmente em falar disso queria agradecer muito essa oportunidade aqui com vocês mais uma vez agradecer ao Cavanha pela honra de estar falando com vocês diretamente sobre o meu ponto de vista sobre o meu olhar considerando o meu início de história que eu olhava para o Cavanha como era o meu chefe a quarta potência era o chefe do chefe do chefe do meu chefe então era assim eu poder olhar para ele agora quem olhava de lanche assim tudo com admiração vendo que era uma pessoa diferente que estava ali que não era comum não era lugar comum era uma pessoa que tinha um posicionamento ímpar e aí agora está podendo conversar com vocês enfim isso para mim é motivo de muita felicidade eu agradeço demais essa oportunidade aqui com vocês parabéns parabéns pela condição sucesso na gestão da nova Petronex e ao Gustavo muito obrigado por me ajudar a fazer essa moderação que não é fácil com uma empresa desse naipe que a gente tem que se preparar com certeza e parabéns por compartilhar conhecimento é isso que a gente precisa assim que a gente vai se conhecer conhecer oportunidades e ajudar as pessoas nesse novo normal que a gente está descobrindo agora perfeito queria agradecer a todos então muito obrigado bom dia e pedir a vocês dois ficar um pouquinho mais eu vou desligar o live stream e a gente volta aqui em um minutinho com certeza